Tinha um bando de alunos que estavam lá fora, acho que só vieram para comer bolinho mesmo. Eu creio que vocês estavam me prestigiando aqui, quebrei a cara. Gente, boa tarde a todos, com muito gosto que eu estou aqui a convite do Ricardo, do próprio Aluísio. Eles me convidaram, faz coisa de dois meses, para preparar alguma coisa para falar nesse aniversário de 70 anos da RBA. Originalmente ia ser alguma coisa na área de história do pensamento econômico, mas eu não sou um conhecedor de HPE, conheço bastante pouco. Eu meixo com história econômica, que é diferente. Aí eu me debrucei um pouco sobre o conjunto de artigos publicados pela revista, e me ocorreu que escrevi uma coisa que é mais próxima da minha área de competência, que foi uma história institucional mesmo da revista. Então, em termos de título, eu pensei, poxa, vai ser uma fotografia da RBA, mas fotografia é uma coisa estática, seria um ponto no tempo, não são, não é um ponto no tempo, vários pontos no tempo, seria um filme, então, filme da RBA também não vai ser um filme da RBA, e me ocorreu esse nome, um tanto quanto pretencioso, uma prosopografia. Eu pego aqui uma definição bem enxuta, retirada aqui do Weiss, uma descrição de feições do rosto, ou esboço de uma figura. No caso, a figura é uma revista, não é um indivíduo, a prosopografia é uma técnica muito usada na história, mas para recuperar, a partir de fragmentos, você contar a história de um tempo, de um indivíduo, nesse caso, o indivíduo é a revista RBA. O objetivo da apresentação, que eu vou mostrar agora no próximo slide, já resume um pouco as conclusões. Mas é uma coisa, eu acho que o pessoal que está acostumado a fazer a apresentação, é bom logo chegar às conclusões, logo no início, que passados 10, 15 minutos, o pessoal já se perdeu, já está desinteressado. Então, essa próxima lâmina aqui, mostra, de certa forma, a conclusão da apresentação, que é, no fundo, um resumo da história da revista, no qual eu pretendo demonstrar em que maneira essa história da RBA se confunde com a própria história da instituição, da fundação, e, igualmente, com a história da profissão do economista, que está intimamente vinculada com a história da FGV. Então, me permitam gastar aqui uns 5 minutos para contar um pouquinho da história da revista e da própria Fundação de Arturo Vargas. Então, eu volto no tempo, final do Estado Novo, final da Segunda Guerra, na Cienso de Quarenta e Quatro, e remeto a vocês também a um episódio ocorrido anos antes, em 1938, que foi a fundação do DASP. O DASP foi criado com o propósito de treinar servidores públicos da União, criar uma cultura de concurso, de meritocracia, em substituição àquele apadrinhamento, que era característico do serviço público no Brasil até então. A pessoa, por trás da criação do DASP, lá em 1938, foi mesmo o indivíduo que deu nome a esse prego daqui, que foi Luís Simões Lopes, que criou a Fundação de Arturo Vargas, aí nos destertores do Estado Novo, em dezembro de 1944. Também, para tirar um pouco do sabor da época em que foi criada a fundação, naquele mesmo período final do Estado Novo, travou-se o famoso embate intelectual entre dois expoentes do empresariado da época, de um lado, no campo liberal, Eugênio Goudin, uma figura muito associada aqui à nossa casa, e do outro lado, no campo mais intervencionista, um líder empresarial de relevo, o Roberto Simonsen, no que ficou conhecido como a famosa controvérsia do planejamento. Uma das coisas que emergem dessa controvérsia, além da óbvia vitória intelectual do Goudin e derrota concreta da visão de mundo do Goudin, era a falta de dados, sobretudo nos argumentos do Roberto Simonsen, falta de dados estatísticos mais confiáveis que pudessem embasar o diagnóstico que ambos faziam na época. E a gente vai ver por que é importante essa percepção dessa falta de dados, a época para a história que eu vou contar aqui. Ainda nessa sequência histórica, pouco tempo depois, já em 1946, ocorre um fato importante, que foi a primeira faculdade de economia que havia sido criada nos anos 30, com esse nome, Faculdade de Ciências Econômicas, que é uma iniciativa do Rio, PCAERS, ela foi incorporada, primeiramente aqui, à FGV, funcionou nas instalações da FGV, nesse prédio aqui, que não existia na época, esse prédio aqui é dos anos 60, mas ela chegou a funcionar na FGV, os seus professores eram parcialmente remunerados pelo orçamento da FGV, e no ano seguinte, essa faculdade foi entregue para a Universidade do Brasil, que surgia naquela época, e passou a funcionar, primeiramente aqui em Botafogo, e a origem do Instituto de Economia da UFRJ. Então, a gente pode dizer que o Instituto de Economia da UFRJ é, por que não, uma cria também aqui da FGV, e o papel de destaque, é claro, do Eugênio Goudin nesse processo. Opa! Help! Dá para ter alguma coisa? Não tem nada aqui? Não tem um nosso colega aqui, né? Opa, obrigado. Então, a gente está ainda em 47, até que eu prometo que a gente vai avançar mais rapidamente, tá, gente? Mas em 47 dá-se um episódio importante, que é a criação aqui na FGV do chamado núcleo de economia, que é o embrião da gente aqui da EPG e do IBRI também. Esse núcleo de economia, ele parte do pressuposto de que, na ausência de dados macroeconômicos básicos, contas nacionais, balanço de pagamento, índice de preços, aqui no Brasil, era necessário você criar isso aqui no Brasil. E as três áreas, como eu falei, onde foram percebidas as maiores lacunas, foram as áreas de índice de preços, contas nacionais, avanços de pagamentos. No caso do índice de preços, como a gente sabe, o IBRI os produz em profusão até os dias atuais. As contas nacionais, elas começaram a ser criadas aqui pela equipe do núcleo de economia e, posteriormente, do IBRI. E só seriam passadas ao IBGE em meados dos anos 80. E, no caso do banco de pagamento, jamais ficou aqui a cargo da fundação, e, logo, coube a SUMOT, um embrião do Banco Central, produzir estatísticas de balanço de pagamentos no Brasil. Mas tudo dentro daquela constatação, reconhecimento, do que havia um enorme vazio estatístico a ser preenchido institucionalmente aqui no Brasil. Naquele meio ano de 1947, o núcleo cria os seus dois principais veículos de divulgação da sua produção intelectual, veículos que existem até os dias atuais. Primeiro, a conjuntura econômica, e o segundo, a RPE, cujos 70 anos a gente celebra hoje. Essa aqui é uma imagem da capa, da primeira edição da revista, de 1º de setembro de 1947. Depois eu vou mostrar o expediente para vocês, tem umas informações interessantes ali. Aí está o expediente. Não dá para ver aqui, deixa eu apontar aqui com o laser. Aparece aqui, revista baseada de economia, editada pela Fundação Neturo Vargas, o diretor Harizo de Viana. Não é um cargo que fica muito claro, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, quando eu vou mencionar os editores da revista. E aparece direção técnica dos membros do núcleo de economia. Aqui está Gudan, Jorge Cafuri, Jorge Kingston, o Otavo Governo de Bulhões. Aqui o preço, curiosidade, assinatura anual 40 cruzeiros da época, número avulso 10 cruzeiros. Poxa, o que é que eram 10 cruzeiros naquela época? Mais ou menos 50 centavos de dólar. A taxa de câmbio do Brasil, que havia, inclusive, naquele ano, sendo comunicado ao Fundo Monetário Internacional, 18 cruzeiros, 72 centavos por dólar. Então, um exemplar da RBA custava um pouquinho mais de 50 centavos de dólar. Três artigos aqui, no número original. O primeiro do Bulhões, com Jorge Kingston, sobre a política monetária para 1947. O segundo, do Jorge Cafuri, teoria cambial. E o terceiro, escrito por um demógrafo, um demógrafo italiano muito famoso, Jorge Mortara, que havia fugido da Itália, era judeu, fugiu da Itália, veio para o Brasil, e foi um dos grandes responsáveis pela modernização das estatísticas do IBGE. Escrevia um artigo, escreveria vários artigos depois do Mortara, a distribuição da população no Brasil, em regiões, em ramos de atividades. Então, esse é o volume original da RBA. 51. É criado o Ibre, em substituição àquele núcleo de economia. Eu botei uma frase aí, pena que o Kuchimuram não está aqui, isso eu ia ficar bastante orgulhoso, modéstia à parte, quem fez a fundação foi o Ibre. Quem falou isso foi o Gudan. O IBGE cria, em 61, percebendo a necessidade de contar com quadros profissionais mais qualificados, cria um curso de aperfeiçoamento desse quadro, que seria um embrião de um programa de mestrado, que é o CAI, Centro de Aperfeiçoamento de Economistas, que em 65 se torna a nossa EPGE. Em 72, o próprio IBGE é dividido em dois braços, esse braço do Departamento de Estudos e Pesquisa, e a própria EPGE. Então, a EPGE foi, na sua origem, um braço do Ibre. Em 75, a revista Brasileira de Economia, que era editada pelo Ibre, ela continua sendo editada pelo Ibre, mas por um desses braços do Ibre, que é a EPGE. O Zé Luiz de Carvalho é indicado pelo Langone. Langone, que havia se tornado diretor da escola em substituição ao Simonsen, que havia ido para Brasília para trabalhar com o ministro da Fazenda do governo Geisel, indica o Zé Luiz de Carvalho, e é o primeiro editor nessa nova fase da revista, agora já sob direção e edição da EPGE. Em 87, finalmente, a EPGE se torna uma unidade administrativa autônoma em relação ao Ibre, e vai passar ela própria, a EPGE, a ser a editora da revista, e não mais como apareceu no expediente, revista trimestral editada pelo Instituto Brasileiro de Economia, vai passar a ser revista trimestral editada pela Escola de Pós-Adelação em Economia. Então, esse aqui é o tal do expediente, que eu já tinha mostrado para vocês, eu fui me perguntar como é que eu descubro quais foram os editores da revista. Então, imagina, isso é uma coisa fácil, você abre lá o expediente e sai anotando. Não, 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 esse nome editor da revista só aparece com mais clareza nos anos 80. Então, no início aparece uma coisa do tipo direção, coisa parecida, a partir dos anos 50 e até final dos anos 60, revezam-se ou sozinhos ou em conjunto o Isaac e o Julián Chassel na direção, depois aparece com esse nome de redator-chefe, esse aí eu acho que é José Maria, não sei se é José ou João Maria Gouveia Vieira, depois, aí sim, conhecido, o Dênio Nogueira, o primeiro presidente do Banco Central, redator-chefe, novamente, agora, Isaac e Kersenés, uma companhia aí de Bulhões, Goudin e o Mário Henrique Simonsen, como parte do Conselho Editorial. Aí, já na fase sob os cuidados da EPGE, como eu falei, José Luiz Carvalho, que acumulava aí a função de diretor de pesquisa da escola, depois Alfredo Baumgarten, pai da Mônica Debole, Moacir Fioravante, que foi o pioneiro aí da Previdência da FGV, aí o Salazar, que se torna agora editor responsável, acho que é a primeira vez que aparece esse nome editor para a revista, e em 87 a revista passa a ser formalmente, especialmente editada pela escola, aí vem 88 Clóvis, João Vitor e, finalmente, aqui o Ricardo, como o último diretor. O Ricardo é, de longe, o editor mais longevo da revista, ele é quase o nosso, o Souza Costa, da RBL, o Souza Costa foi o ministro da Fazenda do Getúlio, foi o ministro mais longevo da Fazenda, o Ricardo já está ultrapassando até o Souza Costa, na sua condição de editor. O que é isso aqui? Isso aqui foi a edição de 30 anos da RBE, e na ocasião eles convidaram, interessante, professores da USP para escrever sobre uma revista da FGV do Rio de Janeiro. Foram o Adrualdo, o Mori Silva, o Antônio Luque, o Carlos Antônio Luque, e o Hélio Nogueira da Cruz, que escreveram um artigo introdutório, reflexões sobre 30 anos, reflexões à margem de 30 anos, a margem é porque eles estão na USP e não são ligados à FGV, a margem de 30 anos de história da RBE. E seguem aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete artigos sobre diversas áreas cobertas pela revista. O primeiro, para mostrar um exemplo, o Paulo Neural sobre 30 anos de história econômica. O segundo, Edith Kogut, 30 anos de desenvolvimento econômico. Tem um do Rogério Werneck sobre finanças públicas. Um do Zé Júlio Sena, curiosamente, aqui, sobre 30 anos da RBE, contribuições na área de recursos humanos no mercado de trabalho. nada a ver com o campo ao qual a gente associa o trabalho do Zé Júlio, que é na área monetária. Então, foi um primeiro balanço mais completo da produção da RBE. E eu me vali desse balanço para estabelecer uma cronologia dos 30 primeiros anos da produção da revista, que é essa que aparece aí. Eles identificam um primeiro período que vai da fundação da revista em 47 até 55, que eles chamam de criação e consolidação da RBE. Depois de meados dos anos 50, meados dos anos 60, eles chamam de tendência altar, que eu vou falar porquê. 66 a 70, abertura para o exterior. 71 a 76, uma nova geração de professores de economia com formação no exterior. Então, deixa eu passar rapidamente para essas cinco subfases, e depois eu vou para os últimos 40 anos da revista. Primeira fase, que vai até 55, cerca de metade dos artigos são de autoria de pessoas vinculadas à fundação. Quem são essas pessoas? São pesquisadores estrangeiros que são convidados aqui para a fundação a dar cursos, a dar palestras, e essas palestras são posteriormente traduzidas e publicadas sob a forma de artigos da RBE. Eu vou listar aqui alguns desses pesquisadores. E a outra parte, constituída sobretudo pela produção do núcleo de economia, depois do IBRE. Então, os estudos na área de contas nacionais, sobretudo, mas também os estudos setoriais produzidos pelo IBRE, encontram na RBE um veículo de divulgação, e por isso, cerca de metade da produção nesses dez anos iniciais, acaba sendo a cargo de pessoas vinculadas à fundação. Isso aqui é uma lista, talvez não exaustiva, mas acho que pega, sei lá, quase 90% dos pesquisadores estrangeiros que vieram aqui em diversas épocas. O Haber, por exemplo, esteve aqui em três ocasiões aqui na fundação, começando em 1947, terminando aqui em 1965. As suas palestras foram depois transcritas e publicadas em português aqui na revista. gente conhecida, Hans Singer, Jacob Weiner, Nurx, Boulding, Caldo, Robin, ou seja, gente pesada. Eu botei aqui em vermelho o Douglas North, porque ganhou o prêmio Nobel em 93, dividiu, na verdade, com o único que, dias de passagem, ganhou o prêmio Nobel. Dividiu em 93 com o Robert Fogle, e mexe na minha cara com a qual eu trabalho, que é a área de história econômica. Mas, adicionalmente, o Douglas North é esse carinha aqui. Interessante, né? Em junho de 1961, o North foi mandado pelo governo do Kennedy para fazer um diagnóstico de uma proposta que o Furtado, na qualidade de superintendência da Sudene, havia feito por financiamento americano para o desenvolvimento do Nordeste. Ele, o North, tinha uma visão bastante crítica da proposta do Celso Furtado, veio aqui no Brasil, passou um tempo em São Paulo, um tempo em Brasília, um tempo no Recife, quando esteve com o Celso Furtado, e veio aqui ao Rio de Janeiro, e foi capturado nessa foto, na legenda da foto, que é tirada do livro comemorativo, aos 40 anos do híbrido, fala, primeiro, é uma grafia errada do nome dele, e fala isso como sendo a aula inaugural do EPGE. Fiquei todo contente, já mostrei para os meus alunos, ó, gente, na aula inaugural do EPGE, tinha um cara que depois ia ganhar o prêmio Nobel na área de história econômica, todo orgulhoso e tudo mais, mas depois foi ver que não fazia muito sentido, porque a aula inaugural do EPGE teria ocorrido em janeiro, em 61, foi quando começou o curso do CAI, na verdade, não da EPGE, e essa foto foi tirada em junho de 61. Mas seja como for, fica aí esse registro, que eu acho que é interessante, a presença de um futuro prêmio Nobel aqui na Fundação, no caso, abrindo uma aula aqui, está em pé, é claro, aqui o Bulhões, está aqui o Neicoi, e está aqui o Alexandre Kafka, o Kafka que seria, durante muito tempo, por representante do Brasil no Fundo Monetário Internacional. Lembrando que o Aluísio fará a nossa aula inaugural? O Aluísio fará a nossa aula inaugural num ambiente diferente daquele, onde está o Bulhões e o North, e quase 60 anos depois. Prosseguindo com essa priorização, em meados dos anos 50, ou até 55, os principais temas proferidos, inclusive para aqueles palestrantes estrangeiros, eram desenvolvimento econômico e comércio exterior, que o contexto internacional era esse. O Brasil é um país claramente ainda pobre, no cenário internacional, e vivendo, padecendo de uma prolongada escassez de dólares. restrição externa era estranguladora desde a crise de 30, e a situação não havia melhorado muito, um terlúviozinho rápido no início do governo Dutra, novamente uma crise de balanço de pagamento, então a questão do comércio exterior era uma questão de grande preocupação naquela época, e não por acaso figura proeminentemente nos temas discutidos nessa primeira fase da revista. Eu selecionei dois artigos desse período, que eu acho bastante interessantes, e reveladores de um confronto no campo das ideias, que, de certa forma, ainda nos acompanha até nos dias de hoje, mas que durante muito tempo esteve pendendo para um lado da contenda. O primeiro artigo é o artigo clássico, seminal, fundador do pensamento sepalino, o artigo do Raul Prebis, de 1949, que é um ano de publicação do artigo, que saiu no mesmo ano, aqui em português, também na versão original em espanhol, no volume 3 da revista. O desenvolvimento econômico da América Latina, seus principais problemas, aquela ideia da deterioração secular dos termos de troca, e a partir daí a exortação para que os países da América Latina promovessem aí uma industrialização substitutiva de importações. Um artigo super conhecido e clássico no campo do desenvolvimento econômico. E o segundo artigo, na verdade, eu só tomei conhecimento desse artigo muito recentemente por conta de um outro artigo escrito aqui pelo nosso colega, pelo Roberto Cachelo Branco. Ele publicou, nos 20 anos da revista Inteligência, um artigo onde ele faz referência a um trabalho de 1954, do Eugênio Goudin, intitulado Produtividade. É brilhante esse artigo. E você lendo esse artigo, você dizia, caraca, o cara estava escrevendo isso há 60 anos, falando, olha, não tem como crescer em longo prazo sem pensar em produtividade. Até a linguagem que o Goudin utiliza nesse artigo de 1954 é completamente estranha aos termos do debate de desenvolvimento econômico do Brasil nos anos 50, 60, até o século XXI, eu diria. Então, eu quero agradecer aqui ao Roberto por você, indiretamente, me chamar da atenção por esse artigo brilhante do Goudin. Eu recomendo fortemente às pessoas, assim, toda a coleção, quase toda a coleção da RBE está disponível pela internet. Tem um outro artigo que meu assistente lá atrás, Filipe Filipe, me chamou a atenção, não foi escaneado. Na fase seguinte, você tem o que os autores chamam a tendência autárquica da revista, muita publicação de trabalhos aqui do próprio IBRE. Eu destaquei esses dois volumes aí. Um dedicado a uma crítica do plano trienal. O plano trienal, lembrando que foi proposto pelo Furtado na passagem do período parlamentarista para a presidencialista do governo do Jango, o Furtado apanhou, feito cão sarnento de todos os lados, tanto no campo mais liberal, se você quiser chamar assim, como também para os apoiadores, as chamadas reformas estruturais, que achavam que o plano dele era um plano muito ortodoxo. Era um plano, na verdade, incongruente. Era quase o Furtado tentou a quadratura do círculo. Ele queria estabilizar a inflação, que já ultrapassava 100% anuais, com crescimento de 7% do PIB, as reformas estruturais, ou seja, ele tentava agradar todo mundo, acabou não agradando ninguém. Esse plano foi destrinchado pelo pessoal aqui do IBRE e sofreu críticas duras nessa edição. E outra edição que eu achei curiosa foi essa, publicada em 1964, depois, portanto, do golpe, dedicada à economia da União Soviética. A quarta fase dos autores é esse que eles chamam de abertura para o exterior. Aí saem aquele predomínio de artigos escritos pelo pessoal do IBRE e você tem agora uma saraivada de artigos escritos pelos chamados brasilianistas. Não é que venha esses brasilianistas, eu imagino que devia haver colombianista, peruanista, ou até uma tecanista, sei como se chamaria isso, que é a preocupação do Departamento de Estado dos Estados Unidos, naquele contexto de Revolução Cubana, de Guerra Fria, de ter Area Studies, tem que ter especialistas para entender aqueles cucaractas lá. Então, os especialistas para entender a nós brasileiros, estágios brasilianistas. Então, eu listo aqui vários desses brasilianistas como tendo escrito, escrito bastante nessa época nas páginas da RBE. Contexto também que envolveu o apoio da Fundação Ford a criação da IPG, em 1965, e também da Fundação Ford em promover a famosa, provavelmente poucas pessoas aqui já ouviram falar disso, mas eu acho que é famosa ainda assim, Reunião de Itaipava, de 1966. Essa Reunião de Itaipava, os principais trabalhos publicados nessa reunião, tem trabalho no Delfim Neto, do Mário Henrique Simonsen, do João Paulo de Ameida Magalhães, e de mais alguém que eu estou me esquecendo aqui, do Chacel e do Isaac, que é uma discussão para avaliar o estado do ensino da economia aqui no Brasil e propor uma melhoria desse ensino e um estímulo a novos programas de boa adoação. Naquela época, só existia o da própria IPGE e o da FIP lá em São Paulo. Então, os anais, digamos assim, dessa reunião de 1966 saíram nessa edição do ano de 1966 da RBE. A última fase dentro daquela cronologia dos autores lá de São Paulo é essa que eles chamam de Nova Geração de Economistas Formados no Brasil. Fiz aqui uma lista de economistas, está em ordem alfabética de sobrenome, ou seja, não há nenhum tipo de ranking, ninguém é mais importante do que ninguém aqui. Só folhando aqui os artigos, me chamaram a atenção esses nomes como sendo pessoas, eu posso ter enganado um outro nome, ou omitido outros, pessoas que nessa época estavam regressando dos seus programas de doutorado nos Estados Unidos, e que também contribuíram para a revista. Aí, vale mencionar ainda que em 1971 surgem os dois grandes concorrentes da RBE, a RBE até, então, dominava o campo da produção das revistas especializadas em economia, surge, coincidentemente, no mesmo ano, a Estudos Econômicos da FIP e a PPE, lá do IPE, de certa forma, impondo aí mais uma concorrência saudável, bem-vinda à RBE, e se valendo justamente do início dessa maior profissionalização dos economistas, economistas voltando os seus doutorados no exterior, e com isso, encontrando mais espaço para divulgação de suas pesquisas. Em 1973 é criada a ANPEC, portanto, sete anos depois daquela reunião de Itaipava, e em 1974 a EPGE, já sob a direção do Langone, lança o primeiro programa de doutorado em economia aqui no Brasil. Qual foi o resultado de todas essas coisas ocorrendo aí no início dos anos 70? É que a revista assume, eu percebi, uma afeição mais clara de um periódico científico, e, portanto, deixa de lado aquela sua função original, de ser um veículo de disseminação de produção do núcleo de economia e, posteriormente, do IPRE. Aí você pergunta, tudo bem, o André foi lá e tomou uma cola naquela edição de 30 anos da revista, e o que é que ele fez, assim, de valor adicionado? Na verdade, de novo, não fui eu, e sim eu com o Felipe Filha, que é nosso aluno de graduação. O Felipe, ele foi lá no banco de dados, nos quais estão aí os mais de 1.500 artigos da revista, e descobri algumas coisinhas que eu pedi para ele descobrir. Primeiro, são quase todos os artigos, tem uns pouquinhos que não foram escaneados. Números globais, já falei aqui, número de artigos. Quantos artigos foram publicados em 70 anos de RBE? Pouco mais de 1.500 artigos. Quantos autores publicaram na RBE? Um pouco mais de 1.200. Aqui o número que eu fiz à mão, depois eu tinha a lista de todas as autoras, todos os autores, fui pegando tudo com a autoria feminina, é claro, tanto no caso de mulheres quanto de homens, a autor aparece como coautor, aparece como autor de mais um artigo, então, em vez de contar o número de artigos, eu contei o número de autoras, dá uma proporção que é pequena, certamente é pequena, mas não deve ser muito diferente da representatividade feminina dentro de uma profissão, que ainda é uma profissão marcadamente dominada pelos homens. Outra curiosidade, quem foram os autores que mais publicaram na RBE? Alguém quer dar um chute aí? Não, gente, quem foi diretor da IPG? Mário Henrique Simons. Então aparece lá o Simons como sendo autor ou coautor de 23 artigos, depois vem o Clóvis, um conjunto de pessoas, só os últimos dois nomes ali, do Pelais, e surpreendentemente do Amadeu, que tem uma carreira acadêmica muito curta, que não são vinculados à FGV, todos os outros foram vinculados à FGV. A propósito da vinculação à FGV, uma pergunta que eu acho que é legal a gente ver, será que a RBE é particularmente endogênica, digamos assim, ela publica mais coisa do pessoal da FGV? Aí eu, Felipe, me diz aí, o Felipe vai lá o programazinho dele lá no Excel e me conta, qual é a proporção de autores vinculados à FGV, sejam eles FGV mesmo ou aqueles palestrantes estrangeiros que vieram convidados lá pelo IBE, lá atrás nos anos 50, nos anos 60. E chegamos ao número de um terço. Pô, um terço é bastante, né? Não é culpa do Renato ou do Ricardo, eu posso dizer assim que eu vou mostrar que isso aqui é influenciado por dois picos, na verdade, essa proporção que me parece elevada. O primeiro pico é logo no primórdio da revista, 10 anos inicial, mais ou menos 70% dos artigos eram publicados, seja pelo pessoal, pelo equipe do IBE, não eram nem artigos assinados, ou por aqueles palestrantes estrangeiros. E o outro pico menor vai se dar na primeira metade dos anos 70, quando a revista passa a ser editada pela... Segunda metade, perdão, dos anos 70, quando ela passa a ser editada pela EPGE. É natural que ela tenha se tornado um veículo para a disseminação da pesquisa daquele pessoal que estava completando o seu doutorado, ou que tinha completado o seu doutorado. Então, isso aí é uma evolução ao longo do tempo, nesses dois picos aqui em azul, a média móvel é aquele pontilhado. Você vê aqui mais recentemente, na gestão Ricardo Cavalcani, que você tem aqui uma proporção de cerca de 20% da produção, da autoria, dos artigos de pessoas com vínculo com a fundação. Aí a fundação, lá do censo, pode ser PG, ERESP, ou IBRE, ou algum tipo de outra vinculação com a fundação. Outra pergunta interessante. Quais foram as áreas mais frequentes em que se deu a produção da RBA, ou divulgada pela RBA? Aí entra um problema, porque até 98, a gente tem que chutar qualquer área com base no título do artigo, ou quando muito, uma olhada muito rápida no abstract do artigo. De 88 para cá, os artigos passaram a trazer, além da filiação dos autores, o código GEL do artigo. O que é o código GEL? Para quem não saiba, é o Journal of Economic Literacy, que tem lá uma categorização que vai de A até Z, com dois dígitos, indicando qual é a grande área e sub-área dentro da grande área na qual se inscreve aquele artigo. Os próprios autores do artigo que indicam esse código GEL, em geral, botam três códigos no artigo. Então, o que a gente fez, ou o Felipe fez, ele pegou, em 98 para cá, o primeiro código GEL, que a gente presume que seja o preferido, digamos assim, dos autores, e para os 50 anos anteriores, ele, Felipe, cara de bom senso, foi lá e arbitrou o código GEL em função do título do artigo, ou às vezes em função do abstract. Então, a gente vai mostrar agora as áreas mais frequentes nos 70 anos da revista, e as top três áreas, década por década. Então, isso aqui é a classificação GEL, vai de A até R, na verdade, Y adversas e outros tópicos. Economia, macro, financeira, finanças públicas e por aí vai. Então, isso aí é a tabela geral, aparece, não surpreendentemente, macro como principal, lembrando que no início era muito do output do híbre, contas nacionais, então isso de cara já entra em macro, e respondendo aí por algo como um quarto nos 70 anos da RBE. O que foi classificado ou pelos autores ou pelo Felipe como matemática, 9%, depois da economia internacional, as outras disputando aí espaço, economia internacional, economia agrícola, uma coisa curiosa, bastante coisa de economia agrícola, HPE e heterodoxia, 6%, ou seja, é uma revista bastante plural, mas foi dominada historicamente pela produção na área de matemática. Não sei, Felipe, me ajuda aqui. Tem que ter um C aí de matemática, tem que ter um C aí de matemática, tem que ter um C aí de matemática, então, quando a um C aí de matemática, eu acabei colocando a C aí de matemática, tem que ter um C aí de matemática, C aí de matemática. Tá, então, é, não é... É, eu botei aqui, na verdade, o que a gente botou ali foi uma... Foi uma... Não, isso aí foi tirado, acho que é a Wikipédia, não sei quem é que é que tem essa da sua Wikipédia. É, eu... Então, é isso, é o C. Tá, então, é métodos matemáticos de quantitativo da classificação original em inglês. Tá, é uma coisa meio grosseira, dá uma aproximação, né? É, isso agora década a década, macro, década começando de 47 a 57, 08 até 17, soube a propósito que em 2017 acabou, não sabia, acabou a publicação física da RBA, agora só existe em meio eletrônico, então, quem tiver com uma última edição na mão, guarda, que pode valer algum dinheiro lá na frente que vocês venderem no CEPO. Tá, então, segue e pega só a vida física da revista até o final do ano passado, predomínio aí de macro, e mais recentemente, quando é utilizada a informação do... autodeclarada, digamos assim, do código gel, eu acho que se torna mais precisa a classificação, aí aparecem aqui o métodos matemáticos em segundo lugar e micro em terceiro. Isso aqui é fresquinho, foi o Moacir, lá da Matemática, que fez para mim isso hoje de manhã, é um word cloud aqui com base nos títulos, nos artigos, é claro que aparece muito o Brasil, mas não aparece outras coisas aqui, inflação, desenvolvimento, são palavras que aparecem com bastante frequência nos títulos em português, que são a maioria, da RBA nos seus 70 anos, teoria também aparece bastante, o número, o tamanho da teoria é grande, e ele fez a mesma coisa no caso dos abstracts. Em geral, desde o início, tem tanto o resumo em português, como o abstract em inglês, então tem uma série longa de abstracts, ele fez uma word cloud também, aparece o Brazilian com bem minuto, tudo bem, em primeiro lugar, mas também está lá inflation, está model, está income, são as palavras que aparecem com maior frequência nos abstracts dos artigos. Indo para a conclusão, duas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês. Primeiro, tal qual ocorre em outros periódicos científicos, é comum as revistas fazerem edições temáticas, que eu listei aqui várias edições temáticas, não esgotam, mas foram as que me chamaram a atenção. Teve uma, para comemorar os 150 anos da independência, ela teve como tema a história econômica, vários artigos interessantes, eu diria essa passagem. Duas das principais obras da formação da profissão de economista, da disciplina, do campo do saber do economista, foram lembradas aqui, os 200 anos da riqueza das nações, 50 anos da teoria geral. Houve uma em 91 edição integralmente dedicada ao plano Collor. Esse de 92 eu achei meio esquisito, aquele famoso artigo do John Hicks modelando a teoria geral do Keynes, publicado em 37, e fizeram uma edição comemorativa em 92, uma data bem redonda, acabou sendo 55 anos. Uma em 94 subtilha do caos, com um artigo inclusive do Aloysio, e finalmente um número de 50 anos da DFGV, em 1900 e... fazer as contas, não é? 50 anos, 97. Não, 94, perdão. Então essa primeira coisa é edições temáticas. A segunda coisa é, que eu acho bastante bacana da revista, é lembrar os nomes, a gente puder chamar os founding fathers, aqui da Fundação e do Ibre e da IPGR. Então, homenagem emprestada ao Bulhões, por ocasião do seu falecimento, em 1990, uma ao Isaac Ersenetsky, em 91, a terceira, um volume especial, todo dedicado ao Mauro Henrique Simonsen. Faltando alguém nessa história aí, não está? Quem pensaria no founding fathers aqui da Fundação? Eugênio Gudan, comeram mosca, não é? O Gudan faleceu em 86, e ele não foi editado em nenhum número especial em homenagem a ele. E como é que eu concluo? O que é que eu concluo dessa história toda? Então, para poupar vocês de qualquer tipo de impromação, o que é que eu fiz? Eu voltei, é claro. Atenção, é que tinha muitos daqueles que, economistas famosos, mas estavam num número especial também. Não tinha um nome ali. Só com esses economistas? É, o Tom Ners, o... Acho que eles foram em edições diversas. Não, mas tem uma edição com muitos deles. Eu acho que eles tinham vindo aqui para um congresso, alguma coisa. Filipe, você se lembra de alguma coisa? Eu teria que voltar lá e procurar. Dá uma olhadinha. Então, a guisa de conclusão, o que é que eu fiz? Eu voltei lá no número 1 e fui ver a apresentação, a revista feita pelo Simões Lopes. Estou vendo o Naná ali. Tudo bem? Feita pelo Simões Lopes. E vou ver o quão ela reverbera contemporaneamente. Então, vou deixar vocês com dois parágrafos iniciais da apresentação feita pelo Simões Lopes e ver se vocês concordam comigo. Não dá para ver direito, eu vou falar. Então, a Revista Brasileira de Economia vem preencher um lugar ainda vago no Grupo das Publicações Nacionais sobre Assuntos Econômicos. Isso escrevendo em 1947. Ela avisa preponderantemente o estudo desses assuntos sobre seu aspecto científico, teórico e aplicado. Não tem finalidade lucrativa. Como órgão exclusivamente a serviço das pesquisas, da cátedra e do debate objetivo e imparcial, seu programa é isento de quaisquer influências doutrinárias ou políticas. O objetivo dessa revista ajusta-se, portanto, perfeitamente ao de uma instituição devotada ao desenvolvimento e aplicação da ciência em benefício da cultura e do progresso da nação, como é a Fundação Getúlio Vargas, que, por este motivo, resolveu assumir o encargo de editá-la, no propósito de, assim, contribuir para a divulgação de trabalhos que, por sua natureza e autoria, estejam em condições de corresponder à expectativa dos que se dedicam ao estudo dos problemas econômicos. Então, achei bastante atual e sinal de missão cumprida. Então, parabéns aos autores que publicaram na revista, mas, sobretudo, aos editores, que são os gatekeepers, digamos assim, no que é que vai publicado na revista, que, consciente ou inconscientemente, eu acho que cumpriram esse desiderato do Simons Lopes de 70 anos atrás. Então, com isso, eu termino aqui a minha apresentação. Obrigado. Obrigado. Vamos ter o Aloysio agora, então, falando sobre política macroeconômica com fragilidade fiscal. Muito obrigado pelo convite aí. Eu fico muito honrado aqui. Eu me identifico muito com a RBR, porque a gente está aqui no Brasil fazendo um pouco de economia mais acadêmica, né? E a RBR foi a primeira revista brasileira, não é isso? Acho que não foi mencionado aqui, mas acho que foi a primeira revista acadêmica brasileira em economia. Deixa eu falar um pouco o que eu... Eu vou falar sobre fragilidade fiscal. Eu venho trabalhando já há alguns anos sobre esse assunto de macroeconomia, em certo sentido, política monetária, podia pensar dessa forma, ou preferiu usar a macroeconomia. Não gosto de usar o termo dominância fiscal, porque eu acho que é uma coisa muito forte, mas é alguma coisa que você tem uma certa fragilidade que te leva a equilíbrios múltiplos, te leva a ataques especulativos, e eu acho que vai desse artigo que eu publiquei na RBR, com vários alunos de doutorado aqui ao longo do tempo, então eu vou fazer uma revisão um pouco desses artigos, e dando um ênfase especial aos artigos publicados na RBR, mas eu vou falar um pouco também, quer dizer, só para dizer, o André também usou esse expediente, eu gosto de falar, não só porque é bom copiar ele, mas eu gosto de fazer, de dar logo, contar o fim do filme, sem suspensa, quem matou quem, logo no começo. Então o objetivo principal é a meta de inflação. Eu vou falar antes de câmbio fixo, dolarização, vários modelos de default, eu trabalho muito com defor, com equilíbrio geral e defor, são modelos nessa linha de pesquisa, mas mais recentemente, a gente falou assim, a meta de inflação não se faz só por questões de reputação, só por questões, ou tem alguma conexão com o fiscal. Não tem praticamente modelo nesse termo, é uma iniciativa, eu preparei, desculpe que eu não preparei tão bem, a palestra não está tão redonda assim, mas foi o esforço de terminar, porque é a primeira versão de alguma coisa nessa linha, que eu acho que é importante para a gente. A gente não vive mais o tempo de ataque especulativo, o mundo vai acabar, meta de inflação é um sistema muito melhor, incomoda mais as coisas, mas ainda tem no fundo alguma conexão com o fiscal. Então, essa é mais ou menos aonde que a gente vai chegar. E não é também a dominância fiscal, é uma coisa que vem antes da dominância fiscal, mas quando já existe múltiplos equilíbrios, e já existe uma perda de bem-estar. Deixa eu falar, uma pequena curiosidade aqui, eu olhei aqui esses dados, a América Latina, o Brasil em particular, a mudança muito grande em relação à inflação foi quando houve a queda de Berlim, do Mundo de Berlim, e a queda da União Soviética. Você vê como é que depois a inflação despenca. Por quê? Ali vem o consenso de Washington, vem uma seriedade maior com relação ao macro. Eu gosto de ver a inflação da América Latina, se eu botasse a Argentina, ia acontecer a mesma coisa, eram inflações até maiores, mas porque você desistiu de fazer tantos defôs na dívida, defôs intencionais. Então, é uma coisa que eu gosto desse choque externo, explicando um pouco os países da América Latina, e em particular o Brasil. Você mencionou aí que o Washington mandava os... os brasilianistas, mas nessa ocasião também teve a famosa... teve o plano real no Brasil, mas no fundo isso vinha um pouco da influência da consciência de Washington, que foi possível nessa época. O Brasil é um pouco mais complicado, porque ele está fazendo o plano Collor, um plano completamente alucinado, na época que o mundo está mudando lá fora. É interessante, a América Latina já entra um pouco ali de forma mais limpa. Aqui a gente ainda está fazendo umas coisas super estranhas, então a Belinhão está subindo, ainda tem Collor 1 ali, que cai a inflação, mas logo depois sobe. Então, demora um pouco. Mas isso aí é um pouco para dizer que a gente não fez um esforço fiscal tão grande, foi grande parte desses planos, foi a capacidade de endividamento, que você ganhou um pouco de... um perigo de trégua, digamos assim. Então, a Reserva Internacional já sobe, eu vou falar um primeiro assunto que eu vou falar, do plano real e do ataque especulativo. Eu tenho um paper que foi submetido à RBE, a RBE é tão difícil que ainda não foi publicado, mas quem sabe um dia, 20 anos a gente está fazendo revais e submissas, mas é um paper que permitiu a gente fazer uma previsão que ia ter ataque especulativo como real. Eu acho que foi a única vez que eu fiz uma previsão, mas é baseado no modelo. Então, isso aí que é o primeiro paper que eu vou falar. E tem uma relação com a RBE, mas isso aí é ataque especulativo, as reservas caem bastante aqui, vai se comprando justamente, você ganha credibilidade na época do real, porque você tem um consenso de Washington, os países toda América não ganham credibilidade, você pode comprar dólar, você tem um colchão ali, mas como não faz o ajuste fiscal pleno, você acaba, ou porque você não queria, porque você não podia, se eu não vou entrar no médico, mas você tem um ataque especulativo aqui. Então, isso aí que eu vou, pela ideia, o meu de market bond é interessante aqui, essa volatilidade que persiste, menores, mas continua tendo esses picos, mais recentemente. Esse aqui é quando o Lula vem, depois, antes do Carta ao Pouro Brasileiro, esse aqui é, não, esse aqui é da... É o quê? Câmbio, né? Essa aqui é o... O real é a taxa de propriedade, o real é esse daqui, né? É o... Aqui é o real, é o real, né? É. É, isso aí. Agora, a dívida PIB brasileira continua muito elevada, né? É, quer dizer, tem uma resiliência, assim, né? A gente vai falar sobre como sair da zona de crise, né? Como sair da... Essa região de múltiplo equilíbrio, né? Que a gente vai falar de... Que é pré-dominância fiscal, assim, mas que você tem... Você pode perder a credibilidade. É, você vê que... É muito consistente aqui essa dívida PIB brasileira, né? Então, eu não sei se... O Rafael é mais otimista, ele fala assim, vamos sair da zona de crise, mas... Está lá, né? Tem ficado muito tempo lá. Então, por isso que eu acho que fazer essas conexões com o fiscal é tão importante, né? Deixa eu falar algumas referências aqui, tá? Que eu vou mencionar. Primeiro, esse paper aqui, Tomás Brizola, né? Que ainda está submetido há 20 anos para a gente não... A gente levou um pouco... Referiu um pouco duro, e a gente... Mas a revista é tão dura que a gente... Um dia a gente manda de volta, tem 20 anos. A gente demora 30 anos para tirar um doutorado, não tem? Não tem uns casos assim, mas, enfim. Mas é a qualidade da revista. Eu acho que o paper é muito bom, entendeu? Mas a revista é melhor ainda. Mas, enfim. Mas uma calibragem do Bodeu de Krug Florengalva para o caso brasileiro, tá? Isso daí que a gente previu o colapso do real, tá? Com oito meses antecedentes. Quer dizer, não previu com probabilidade de um, mas com probabilidade alta. É um paper importante aqui, meu e o Damar, esse aqui é sobre dolarização. Você falou muito na América Latina sobre dolarização. Então a gente fala assim, a gente tem que estudar esse negócio. O que significa dolarização? A gente multiplicou poucos papers. Por quê? Isso aí que eu acho importante aqui, a minha experiência aqui, é que a gente fazer pesquisa aqui, na IPGE, no Brasil, e publicar na RBE, de problemas que não interessam tanto ao primeiro mundo. Por quê? Porque ninguém vai dolarizar tanto. Depois a gente faz outro paper sobre zona monetária. Isso daí, obviamente, é um interesse mais amplo. Digamos assim, Europa, etc. Nosso paper se aplica ali. A dolarização estava muito em voga na América Latina, e eu publiquei com a Márcia Leão, aluno de doutorado da IPGE, na RBE. Depois tem outro paper com o Rafael, que a crise, e com a Márcia Leão, que a crise é menos grave para países mais abertos. É o modelo índia, equilíbrio geral, com defô. Os modelos de defô estão entrando muito em macro, quer dizer, isso aqui é um problema mais brasileiro, mas no plano internacional, eu tenho os papers com o Maigo Woodford, que talvez ganhe 9 por causa de política monetária, que é justamente política monetária não convencional, onde você tem defô. Mas são defô em títulos privados, não é títulos do governo. Isso aqui são coisas de governo que tem relativamente pouco. Então, nós temos esse welfare. Esse aqui, nós publicamos uma versão mais ampla desse dolarização para welfare na currency regime, default for debt, o Rafael. é um bom journal internacional, um journal international economic, é relativamente recente. Eu tenho um paper com o Thiago Berriel e o Rafael Santos, do Inflation Target e Perfect Information, é um Global Games, no International Economic Review. Aqui é um paper sobre o bargaining, mais recente, no ano passado. Então, agora, muitos desses papers aqui foram muito influenciados pelo Harold Cole e o Timothy Kehoe. Self-fulfilling Model of Death. É um desses brasileiristas, um brasileirista que eu gosto, porque é um cara que gosta de ver a América Latina. É um teórico excelente, de primeiraíssima grandeza, e ele vem, ele aprende, ele toma cerveja com o pessoal local, e ele ia muito para o México, porque ele participou da negociação do NAFTA, pelo lado mexicano, é interessante que ele era muito mais amigo do mexicano, e ele escreveu esse modelo sobre o ataque especulativo no México. Isso aí influenciou muito a gente, ele publicou outro no Review of Canary Studies. Depois, agora, esses modelos aqui, o Sargent, que é o âncora, o Ricardo me convidou, eu tenho que fazer um elogio aí, um dos orientadores dele, o orientador de fato, mas enfim, é o Sargent Wallace, que são o Impleasant Monetarist Arrhythmatic. Quer dizer, quem faz essa correlação, essa relação, entre o fiscal e o monetário. se a dívida for muito grande, eventualmente você vai monetizar. Então, esse paper é um paper excelente, fundamental. Se a gente soubesse disso na década de 80, nós seríamos outro país, eu acho. Foi publicado em 81, como eu conhecia esse paper, eu ficava aflito, porque o pessoal fazia planos, sem fazer o ajuste fiscal. Enfim, não tinha como. Se a gente soubesse disso, a gente estaria melhor. Agora, esse SIMS, o Woodford, ele tem um pouco de dominância fiscal. Entendeu? Quer dizer, como é que o price level, em último termo, está determinado pela situação fiscal, no longo prazo. Eu não quero entrar nisso aqui, porque eu acho uma situação um pouco extrema. Eu não acredito muito que nós tenhamos nessa situação. Esse Lipper também vai por aí. Mas esse paper aqui é importante, com background. E esse do Colin Kiel. Então, isso aí foi o paper nosso, isso aí é entrevista. A prova que eu tenho, dado que não apareceu na RBR, tem uma entrevista, o Celso Pinto, que é o maior jornalista econômico do Brasil, se não o melhor, está doente, mas enfim, ele que criou o valor econômico. e nessa época daquele, ele estava numa gazeta de mercantil, se não me engano, então ele entrevistou, e ele chegou ao seguinte, a probabilidade de se chegar a um nível crítico, é de 62%, ao longo do próximo ano. Isso aí é dezembro de 97. O ataque especulativo foi em 98. E é um modelinho, isso aí que eu quero fazer, eu vou fazer aqui, a RBR promovendo as publicações teóricas, ela estimula essas reflexões, que não são reflexões só de outro prazo. Isso aí que eu acho que é importante a gente enfatizar num dia como hoje. É um dia da academia, digamos assim. Isso aqui, esse modelo de ataque especulativo, a ideia é que você estava sustentando, o governo tinha um déficit público, no começo eles tentavam vender títulos, mas depois os juros foram subindo, chegou a 40%, ninguém mais queria os títulos, aí começou a vender reserva, aquela reserva ali, você tem que tirar daquela quantidade de reserva, quatro meses de importação, você não podia cair embaixo da linha. Então ia vendendo reserva, então a reserva está caindo. Então tinha os modelos de ataque especulativo, que foram feitos primeiro para o Steve Sella, quando você quer sustentar o preço do ouro, digamos assim, você vai vendendo reserva de ouro. Agora você não vai até o fim, a beleza diz o seguinte, porque se fosse até o fim, o preço está fixo. Aí se fosse a reserva até o fim, o preço ia dar um pulo. Mas se dá um pulo, você tem uma possibilidade de uma arbitragem. Então é incompatível com o equilíbrio geral, você tem a arbitragem. Então você tem o quê? O momento que a reserva acaba, é o momento que o shadow price, do dólar ou do ouro, o que for, está exatamente no nível que o governo está fixando. Essa é a sacação maravilhosa. do Sella, e o Krugman fez isso para as questões monetárias. Uma vez ele falou com ele, realmente ele foi feliz nessa adaptação. E nós usamos então para o Brasil. Eu falo assim, então o dólar não vai vender até o final, porque a quantidade de dólar dava para ir até o fim do governo, depois da eleição. Não, não, você vai vir antes, porque o mercado vai tomar tudo quanto é dólar do Banco Central. porque senão você ia ter esse pulo e ia não ser compatível. Então esse pensamento analítico, e que um dia a Ribeiro vai publicar no Sartil, estou brincando. Agora deixa eu falar assim, o Welfare Anise of Currency Regime with Defaultable Debt. Eu vou falar um pouco do paper do Colin Kiel, vou falar sobre o paper do meu paper com a Marcia Leon, e meu paper com o Rafael com a Marcia Leon, sobre zonas monetárias, tendo como base essa pouca credibilidade que você tem em alguns países. Os bônus não são totalmente críveis. Então, o nosso modelo, o drive inicial meu e da Marcia, é porque você não, é dolarização, surgiu a ideia da dolarização na América Latina. Aí o pessoal chegou assim, a América Latina, o cavalo foi logo, tinha muita gente em Washington, o pessoal do Senado da América não aceitou a dolarização argentina, porque nós não queremos esse tipo de problema. Mas muitos economistas em Washington queriam a dolarização da América Latina, por quê? Você tem um banco central que não mantém um delivery, uma estabilidade monetária, vamos adotar outra moeda. O problema que me parecia é o seguinte, você adota outra moeda, mas você não é outro país, você vai continuar tendo déficit, como a Argentina acabou tendo. O governo central argentino conseguia segurar mais ou menos as coisas, mas os governos da província, eles começaram a emitir patacom, tudo, perdendo credibilidade. Aí o que houve? Você teve o colapso. Agora, antes disso, nós fizemos esse artigo, está certo? Dizendo que não é um bom negócio dolarizar. A maioria dos economistas brasileiros era favorável da dolarização. Muitos, Sérgio. Muitos e muitos. Aparece uma ideia dessa? Eu não sei. E o Einstein todo mundo é. E o Einstein todo mundo é. É, exatamente. E a gente escreveu um artiguinho aqui, e esse foi publicado na RBR. Talvez não fosse tão bom quanto o outro, ou melhor que o outro. Mas está brincando, está provocando aí cá. Mas o... Então, deixa eu falar, então. Para contar já o fim da história, é o seguinte, você tem a dolarização, tem o Common Currency, que é... Existem três alternativas monetárias, está certo? Você pode ter dolarizado o país, você pode se juntar a uma zona monetária, ou você pode ter sua própria moeda. Qual que vale mais a pena? A gente diz que vale mais a pena, dependendo de dois... Não é que dolarização, sempre ruim, entendeu? Pode ser. Se você tiver o risk, a political inflation, quer dizer, tem um banco central que faz política, faz inflação toda hora, suprimente funtivos políticos, então pode valer a pena a dolarização. E depende também da correlação dos choques externos com os países da União Monetária. Quem tem uma ideia... essa ideia aqui é bem inspirada, é o Mandel, o Mundel, desculpa. O Mundel que ganhou um prêmio Nobel, inclusive por isso, quando fizeram a zona monetária, mas ele pensava mais em choques de exportação, exportação, em choques mais de trade. E o mundo de hoje é mais financeiro, são os bondes. Então, um pouco a adaptação disso, é a correlação... Faço olhar o risco, a correlação entre os vários tipos de risco, está certo? De vários países, e tem uma teoria que depende dessas duas variáveis só. A gente fez uma calibração. Como é que é esse modelo do Colin-Kirro? Então, você tem o equilíbrio geral estocástico, e você tem a probabilidade de alto. Tudo é expectativa racional. Tudo é racional, tudo é expectativa, ninguém engana ninguém, mas você faz defor, segundo suas necessidades. É sem pudor. O equilíbrio de teoria do equilíbrio geral, não tem pudor. Ah, não, você vai fazer o defor. Faz o defor, se vale a pena. Dentro de uma guarda-chuva grande, teórico chama lack of commitment, sem commitment. As pessoas não conseguem fazer commitment, e não é bom fazer commitment. Não é realista. Então, a gente tem uma zona de possibilidade. Então, você tem... Como é que é esse modelo? Você tem três participantes. O nosso modelo de meta de inflação vai ser mais simples, por enquanto. É bem recente. A gente fez um esforço enorme, Ricardo, daí para a RBE, não é isso? O Rafael, não é, gente? E para fazer alguma coisa já com meta de inflação e fiscal, já. Mas esse aqui é o modelo que tem três participantes, os consumidores nacionais, os banqueiros internacionais e o governo. Então, tem a variável de transportes. É uma coisa... Os agentes olham para uma coisa externa na economia. Porque quando você tem múltiplo equilíbrio, pode ter os banqueiros rolarem a dívida ou não rolarem. Se eles não rolarem a dívida, ficar muito custoso para o país, se o país tiver muita dívida, dizer, não, o país não é sério. Não, não existe isso. Ninguém vai matar as pessoas se você não... Se o país é sério, ele sai da zona de crise. Ele vai pagando a dívida e sai da zona de crise. E os banqueiros não rolam, o país não vai fazer o esforço todo de contração fiscal. Que é impossível. Vou deixar os hospitais sem oxigênio lá e o cara morrer no meio da cirurgia porque não tem oxigênio. Então, chega um ponto que isso não é mais. Ótimo. Então, o que você vai fazer? Se o banqueiro acha que o país não vai rolar a dívida, não vai pagar a dívida, ele já não rola, é self-fulfilling. Entendeu? É a expectativa racional. E outra possibilidade, ele acha que vai pagar a dívida, ele rola e o país paga. Entendeu? Então, numa zona intermediária. Então, como é que é o provido do consumidor? Ele está maximizando a utilidade de um consumo privado e um consumo público que é aprovido pelo governo. Tem gente que não gosta. Eu mandei uma vez falando do Kruger, o meu modelo, que é um pouco mais de coisa. Ela falou assim, ah, não, você não acredita em um governo benevolente. O governo aqui está só se preocupando com a bem-estar do consumidor. Agora, aqui, você tem o consumo, tem a acumulação de capital e tem o imposto sobre o que o sujeito produz. Tem um choque aqui. O choque de produtividade vai ser um se o governo não faz o default. Faz menor que um se o governo faz o default. Eu me lembro disso aqui, eu fiquei encantado com isso aqui. Como é que você tem um choque negativo de produtividade? É simplesmente porque, eu me lembro das conversas que eu tinha com o Simonsen, o Simonsen falava assim, ah, se você não puder importar, Luizio, você está vendo esse ônibus aí, tem uma peçazinha que não vai poder importar, o país para. Então, tem um choque de produtividade grande quando o país não paga a dívida externa. Então, vem em Minnesota, isso aqui tem um choque de produtividade e isso aqui é a quantidade de... o teto é o imposto. Então, o problema do banquete é só maximizar o consumo dele, o valor presente do consumo, e sujeito aqui, ele está comprando o bônus que vai ser pago amanhã, e ele está recebendo o dinheiro do bônus que ele emprestou no período anterior. então é o QT, é o preço de um imposto do government bond. Se não tem default, se tem default, o valor daquilo é zero. O país não paga... Ele paga tudo, não paga nada, para simplificar. Agora, qual é a restação orçamentária do governo? Ele vai gastar dinheiro em meios públicos, ele vai pagar a dívida anterior, Zeta, se for igual a um, ele paga a dívida, Zeta igual a zero, Z igual a zero, ele não paga, ele dá o default. menor ou igual é o dinheiro que ele recolhe de imposto, mais o título que ele vende. Mas se ele faz default, ele não vai poder vender título nenhum para sempre. Esses modelos aí tem consistência dinâmica, aí se ele faz default, isso vai ter no nosso modelo também, ele fica em default para sempre. A gente fez exercício aqui, calibrou isso para o Brasil, eu e a Márcia, o Capital Chess, 50%, alguns desses vieram já do Quirro que fez para o México, outros nós fizemos, o risco do país é que era 6%, a taxa foi 30%, não é muito diferente do que é hoje, dívida PIB é 50%, não é muito diferente do que é hoje, dívida líquida. Enfim, o Brasil não muda, por isso que eu digo que é importante estudar esse modelo, e o Flechantag não vai enganar ninguém, tem que ter a dívida lá atrás, tem que ter. Aí a gente tem isso aqui, isso aqui que é uma beleza desse modelo, isso aqui é a calibração que nós fizemos, mas é o gráfico do Quirro, é assim, se tem a dívida aqui, mesmo que se o banqueiro não rolar, vale a pena você, porque vai ter uma espécie de equilíbrio, esse raciocínio de equilíbrio também na meta de inflação. Mesmo se o governo não rolar a dívida aqui, o país, quer dizer, o governo, desculpa, os banqueiros, o país vai querer pagar, porque ele vai sofrer um choque de produtividade para sempre, muito alto, então vale a pena ele fazer o esforço fiscal, se ele aqui, ele deve pouco, a maturidade é alta, a dívida PIB é baixa, o Brasil está aqui, ele está na zona de crise. Agora aqui, mesmo se o banqueiro rolar, não vale a pena o país pagar, se põe que você deve 300% do PIB, mesmo que o banqueiro estiver rolando para você, não, é melhor dar o cano da dívida, a gente vai ter um choque de produtividade negativo, então isso aqui não tem pudor, faz-se acordo com as conveniências, está o governo, e é bom que todo mundo saiba que é assim, porque fica um jogo mais claro, acho que os países tem que sair da zona da crise, agora o que é que eu fiz com a Marcia Leão, a gente pegou aquele modelo, o que é que está assim, suponho que em vez de uma dívida, nós temos duas dívidas, tem a dívida estrangeira em dólar, mas tem a dívida local também, e isso era uma realidade para o Brasil, então, se você tiver o banqueiro internacional não rolar dívida, você faz inflação, inflação, você tem inflation tax, a gente está perfeitamente consciente, mas o choque da inflation tax é menor do que o inflation, quer dizer, você cai menos a produtividade, o que a gente fez ter produtividade e bem-estar, mas a gente converte isso em termos de choque de produção, aí você fez uma queda de bem-estar menor do que a que você tem quando faz a dívida internacional, que a gente fez as contas e deu, é bem razoável isso, porque se você fazer uma internacional, você não tem negociação, demora anos e mais anos para fazer uma renegociação da dívida internacional, a javista argentina, então por isso que a intuição nossa é que não valia a pena dolarizar, tem um negócio estranho, depois eu soube de tanto o Simons quanto o Sars tinha argumentos, mas não era o nosso modelo, tinha umas coisas mais simples, que não valia a pena dolarizar. Os economistas médios eram todos favoráveis, tem que ter gente aqui que pensa essas questões, por isso que eu acho que não vai sair de livro-texto isso. Então, o local currency, a gente tem a dívida interna e a dívida externa, e aqui o governo pode fazer uma inflation tax, ele faz um inflation, a dívida interna vai valer menos, ele faz um inflation tax aqui, e ele pode, o budget constraint do governo, ele gasta o bem público, ele tem que pagar a dívida interna e a dívida externa, aqui se ele faz default ou não, na dívida externa, aí a dívida total, na dívida interna é 10%, inflação 10%, 20%, é uma coisa assim. Agora, como é que é o common currency que a gente trabalhou? O common currency é quando você está em um país e está decidindo se juntar, a Marcia trabalhou nisso, porque, eu acho que no Brasil chegou até a se falar de fazer um gaúcho, sei lá, esse delírio da América Latina, não é? Então, se o, é, a zona bonitária, mas é uma questão que a gente estudou isso aí, será que vale a pena fazer uma, uma união europeia? E acabou sendo útil para a Europa, porque a Grécia se juntou com a Alemanha que não tinha nada que ver, os choques eram muito diferentes. Agora, tem dois processos de decisão, cada membro quer fazer inflação ou não, aí a decisão da União Monetária é essa daqui. Então, agora, o right of vitus é que a União Monetária só faz a inflação, só desvaloriza, desvaloriza 10% a inflação, etc., como a Alemanha agora, se somente todos os países querem. Outra questão é da influência política. Ele faz a dolarização, desculpa, a desvalorização, se somente esse país é selecionado, isso aí é de acordo com a proporção ao endalma desse país. Quer dizer, então, os países votam. Portugal, eu me lembro, uma vez estava na União Europeia, até o Sérgio que mandou lá para fazer umas instruções lá do Banco Central português, sei lá, aí, não, o Brasil está no pelouro de Portugal, eles ficavam todos contentes que eles estavam supervisionando o Brasil, que eles deram um empréstimo para o Brasil, e eles estavam por conta, não, a Alemanha quer botar esse juro baixinho, naquela ocasião baixinho, a gente está explodindo aqui de dívida, e depois um boom imobiliário enorme, que depois quem vai fazer a supervisão bancária somos nós, e não existe, não é a União Europeia que vai fazer. Enfim, essas divergências aqui são importantes, aí o gráfico que a gente faz aqui, eu me lembro que o Hansen uma vez eu aprendi em Chicago, estava todo mundo em cinco prêmios novos, eu falei, não, os seus gráficos são bonitos, você tem um bom gráfico, e hoje a gente tem um bom gráfico, aí já salvou, porque explicar esses modelos todos está difícil, mas enfim, isso aqui, então, você tem o risco da inflação política, tem o Banco Central, o governo chegar lá e não quer a inflação, o Banco Central vai lá e cede toda hora, você tem risco da função prodírica que é alto, e a sua correlação com o país que você quer se juntar, essa aqui é a correlação não com o dólar, não com o país do dólar, não, o dólar é um país que você não tem influência sobre a decisão de fazer um ajuste monetário nesse país ou não, você nunca, ninguém aqui na América vai influenciar o dólar, entendeu, mas é, o país da zona monetária você tem alguma influência, então, se você tiver uma correlação baixa, ou até que negativa, aqui, pode até ser negativa, o país está bem, você está mal, é baixa com quem você quer se juntar, então é melhor e dolarizar, agora, se o país que você quer se juntar, ele tem, isso aí é a probabilidade do seu país que você quer se juntar, que você está considerando, se quer fazer inflação política ou não, se o Brasil quiser fazer, se juntar com a Argentina, por exemplo, e a Argentina, nesse caso aqui, tem 70% de chance de fazer inflação política, aí é melhor, é melhor que a zona do dólar aumenta, entendeu, enquanto aqui, a chance da Argentina fazer inflação política, ou que o seu parceiro, o potencial parceiro, é zero, então, você expande a common currency, aqui, o local currency se expande, porque, aqui é common currency, aqui é local currency, aqui se expande, porque, se você quer se juntar a um país que nunca faz inflação política, e isso aí, a menos que a sua correlação externa com ele for muito alta, não vale a pena você se juntar com o país, que nunca vai querer ser inflação, porque a correlação não é tão alta, você vai querer fazer inflação, ele não vai querer, então, você vai ficar com o bem-estar baixo, então, você tem que saber fazer uma análise bem sofisticada de com quem você está potencialmente se juntando, para saber se vale a pena fazer a união monetária com esse país ou não. a união monetária é um resumo aqui, esse nosso paper, Junior International Economic, é o low risk of political inflation, low standard correlation, você vai para o local currency, fica com a moeda, high risk of political inflation, high standard correlation, common currency, high risk of political inflation, low or non-positive correlation, você vai para o dólar, não estou dizendo que o dólar é sempre ruim, mas estou falando, você tem que tomar, fazer uma análise e pensar assim na sua dolarização, porque os Estados Unidos é mais estável que nós, isso é primitivo ao extremo. Agora, deixa eu fazer o inflation tax, como é que eu estou de tempo aí? Agora que eu estou aqui, desculpe. não, ele falou que, fala um pouco mais de uma hora, sei lá, eu tenho medo de ficar assim, só o Paulo Kling consegue parar a palestra no meio e falar assim, acabou, eu não consigo, mas aí você tem que ter muito carisma. É, mais 15 minutos, tá bom, eu vou correr aqui, tá, então o paper com Rafael Santos e o Paulo Lins, que está ali, tá, um aluno, que fez um curso comigo e está indo para o exterior, tá, e o Rafael, que é ex-aluno da EPGE, né, e funcionário do Banco Central, né, e agora professor da EPGE também, tá. Isso é a história da meta de inflação no Brasil, de vez em quando você dá uma escapada, de vez em quando você escapa. E geralmente está associado ao quê? Um risco aqui, o Lula vem aí, sei lá, está sendo gravado aí, mas enfim. Aqui a inflação, a inflação escapou aqui, tá, aqui escapou, por outros motivos, enfim, é, tem a, aqui eu discutia lá com o Sérgio, essa história aqui, deixa eu falar com o Sérgio, desde que eu era consultor do Banco Central, a gente pode falar, tá, mas tem amigos também, né, era consultor do Banco Central, aí eu fazia a meta de inflação, eu achei ótimo, porque aquele câmbio fixo eu não gostava mesmo, né, aí eu chegava e falava assim, pô, o Sérgio, não, vamos fazer assim, Sérgio, abre e bota mais em cima, eu tive essa intuição, eu tenho um monte de medo, às vezes eu sou mais pedro, sei lá, eu acredito mais no fiscal, entendeu, eu fiquei em volta do Sérgio, há muito tempo, abre e bota mais, mas enfim, então você discutiu, eu acho que foi ótimo, o Sérgio está, parabéns aí, um sistema muito melhor, muito mais difícil fazer PAP agora, a única vontade, Sérgio, que a gente tem que fazer, pensar mais, fazer o PAP, fazer conta de cabo fixo, conta de meta de inflação, é mais complicado, tá, a gente acabou conseguindo alguma coisa, tá, que eu quero mostrar, eu acho que eu gosto, então, o fiscal livre do Possibly Monetary Arrangement, tem o Sérgio Antoala, tem o LIP, o SIMS, que é muito extremo, tá, mas tem dependência entre fiscal e monetário, eu tenho um PAP com o BRL e o SANS, tá publicado no International Economic Review, há dois anos, de meta de inflação, com Global Games, é mais complexo o problema, em algum sentido, aqui tá mais diretamente correlacionado com o problema fiscal, agora, a gente infer, from the debt level, which regime, the economy is on IT, em um, se eu estiver na Nova Zelândia, esse é o meu problema, eu sempre brinco assim, que, pô, eu não tenho nada contra a Nova Zelândia, mas eu só ouvi falando, pô, você tá na Nova Zelândia, você tá na Nova Zelândia, porque lá eles não têm problema fiscal, foi o primeiro país que fez meta de inflação, e não tem problema fiscal, então, lá, é tudo crível, você determina a meta de inflação, de acordo com outros motivos, tal, de inflation, enfim, aqui no Brasil, a gente tem um problema adicional, esse que eu quero modelar, tá, então, não é, então, um, você tá na Nova Zelândia, o nível de dívida é baixo, outro nível de dívida mais alto, isso tem múltiplo equilíbrio, aqui na zona de crise do que eu, mas a gente tá numa coisa feita pra meta de inflação, e o outro, se a dívida é muito alta, você tá no fiscal dominance, que é um caso já extremo, então, a gente, a gente faz, é perfect information, tudo muito simplesinho, não tem nada aleatório, é só múltiplo equilíbrio, tá, então, você não tem questão de credibilidade, agora, a gente tem um jogo repetido, de horizonte infinito, e cada período, você tem três estágios, esse jogo, então, o problema é, o governo tá minimizando, a dívida ao longo do tempo, não, minimizando, isso aqui é a perda, é bem-estar, perda de bem-estar social, isso aqui é negativo, ele não gosta de inflação, isso aqui é o, não gosta de taxação, tá certo? E tem isso aqui, eu falo, esperar quando tem múltiplo equilíbrio, se eu tenho um, um mecanismo pra sortear o equilíbrio, tá, então, é, não é uma desceza que vem, uma desceza, é a incerteza que vem do SANSPOR, então, você tem o que, o governo, a restrição só metada do governo, ele coloca o imposto, faz a dívida seguinte, e ele tem que pagar a dívida anterior, pagar um RT, e mais um gasto governamental, que ele dá, igual o que eu, que a gente dá pro setor privado. E um mais RT, o que? A surpresa inflacionária, o que o cara esperava de inflação era isso, e a inflação que o governo faz, se o governo faz infinito isso aqui, por exemplo, não vai pagar nada, tá, isso vai fazer. E um sob beta é a taxa de desconto normal, se ele seguir exatamente o esperado, é só um sob beta. E o governo tem que, ele decidir, porque ele anuncia uma meta, aí depois ele decide, será bom mesmo para mim fazer essa meta ou não? Ele pode, é, porque ele é, meta com anos de antecedência, aí depois ele fala assim, não, é bom ou não? De novo, é uma conta crua, e não adianta fugir dessa, porque o cara não vai acreditar que ele não vai fazer o que é melhor para ele. Então, ele pode seguir, a escolha dele vai ser, do agente econômico, ele vai achar que o governo vai seguir a meta ou vai fazer a inflação discricionária. A inflação discricionária é que maximiza o bem-estar do governo, minimiza a perda social do governo. Aí minimiza a perda social, vai depender de quê? Vai depender se a dívida dele for muito alta. Então, colocando aquilo aqui, fica esse problema aqui, sujeito que a expectativa é só essa, porque o agente sabe, ou vai se fazer, é sempre ótimo seguir o que está planejado, então, fazer a inflação discricionária. Agora, isso aqui vai, se você quer, tax, pressure by expenditure, interest rate, dupe polish, e se você botar mais dívida, é melhor, e, eventualmente, uma inflação surpresa. Inflação surpresa é quando se escolhe alguma coisa que não foi o que os agentes estavam esperando. o PT, a actual inflation, que o governo vai escolher realmente. Aqui é a mistura de central bank com tesoura, as duas estão aqui misturadas, depois estou chamando de governo. O PN é o pre-announced target, PD é o uncommitted inflation level, e o PD é expect inflation price maturity em T mais 1. O debt é a matura, e o agente faz essa expectativa. isso aqui, o PI é o que o governo... A gente não está calculando aí no PI é ótimo, mas a gente vai ver, se a situação de fiscal é difícil, se eu colocar um PI muito baixo, tem um perda de bem-estar. Então, expected inflation is rationally formed, quer dizer, o cara sabe o que o governo vai fazer, o governo não vai enganar ninguém, e dado que o cara está esperando aquilo, é melhor o governo fazer aquilo, é igual o debt crisis, entendeu? É bem parecido. O policy may choose the actual inflation, policy may choose the next year debt. Então, ele pode escolher, por exemplo, para não ter tão beijo que é, pagar a dívida e sair fora da zona de crise. Isso é o desejável. Eu discordo um pouco do Rafael, olha, a gente está saindo da zona de crise, agora você... A gente está lá naquela dívida, por isso que eu falei no jornal, no Valor Econômico, fazer antes da reforma da Previdência, baixar, eu acho imprudente. Mas é desejável que você saia da zona de crise, entendeu? Pague a dívida e vá para uma dívida que o Brasil pode suportar. Mas eu estava falando assim, exceto quando o pessoal da fundação estava no governo, o Bulhões, começo do governo do Castelo Branco, eu acho que é das poucas, porque você estava fora da zona de crise, talvez, pensando assim, não esforçarem que eu fiz. O Juscelino tirou da zona da Nova Zelândia, qualquer apretação que a gente tinha lá, com a Constituição de Brasília. Depois, depois do Bulhões, se gastou para burro, isso era uma dívida enorme. Depois da década de 80, a gente conhece, o plano real a gente viu que foi ajudado para as situações externas, alguma justificada, mas muito pouco. E agora, certamente, a gente não está na Nova Zelândia, essa é o meu... Enfim, a gente querendo ou não, a gente está... Agora, é... Então, a função valor aqui, ele está minimizando esse valor, essa quantidade aqui, que é o... é o... é o... desutilidade dele constante, é recente, é a imediata, e aqui é o valor presente da utilidade amanhã. Agora, ele, se ele faz o default, tem dois equilíbrios, um com default e outro sem default, e ele faz um mecanismo que o F, a gente pode calibrar. Como o Kiro calibrou como risco país, a gente está pensando em calibrar, talvez, diferença de pré para pós, né? Ele já começou a pensar alguma coisa. É... É bom ter um coautor, assim, um banco central, ele sabe esses números, sabe... É... Mas, enfim. Agora, VD, a determination, violent confidence, cry surge. É... O target é doubted, not delivered, então fica daí para sempre com um nível de... utilidade mais baixa. O que eu fiz esse negócio? Uma vez, ele está fora do mercado, exclui no fundo de marca. Aqui você está, perdeu a calibrar e perdeu para sempre. Não é realista, você recupera, mas ele depende, basta calibrar de uma certa forma que é equivalente a perder para sempre. É... É... se a dívida é, no caso 1, a dívida é, o inflation track é totalmente suportada. Por quê? Porque o cara sabe que... O ótimo para ele, é se o... o agente... O único papel dos agentes aqui é para fazer a previsão correta do que o Banco Central vai fazer. E aí a gente assume que a expectativa é racional. Por quê? Se o Banco Central fazer o default, a desutilidade vai ser maior, quer dizer, isso aqui é negativo, então é... vai ser menor ainda, como eu falo, negativo, vai ser menor ainda do que a utilidade se ele... ele escolher o default. Isso aqui é maior que isso aqui, quer dizer, se ele fizer o default vai ser pior. Então ele vai seguir o anunciado. Esse caso aqui é que ele sempre faz o default, é o fiscal dominance. Por quê? Porque para ele, é sempre bom para o policymaker ele escolher isso daqui, porque isso aqui ele tem desutilidade menor do que tem quando ele faz a meta. Então não é bom para ele, ele vai sempre melhor, porque ele deve um dinheirão. É bom fazer um pouco de inflação para se aliviar. A dívida aqui pode ser aleatória, a gente não considera esse caso. De repente a dívida PIB aumenta, aí você pode cair no caso de fiscal dominance. Não estou dizendo que a gente está no Brasil. Agora o que está acontecendo aqui? Esse aqui é a zona de... o DINF, quando começa a zona de crise até onde vai? Aqui entra fiscal dominance. Então isso aqui é a meta de 2%. Se a meta for de... E aqui é o bem-estar do cara, o bem-estar do país. O bem-estar não, é a loss function, é a desutilidade social. Então a desutilidade social sobe quando você entra na zona de crise. Por quê? Porque tem chance de entrar em default, e se entrar em default é uma coisa ruim. Agora, se você botar a meta de 4% nesse modelo aqui, você desloca para a direita, desculpe, desloca para a esquerda a zona de crise. Então é... Isso aqui é a zona com meta... O azul é com target 2. Não. Espera aí. Isso aqui é com target... Não, 4,5. Isso aqui é 2. Ah, está certo. É com menos dívida, você já entra na zona de crise. Se você botar a meta muito baixa, e estou com menos dívida, você já está entrando na zona de crise. Então você tem que ser a dívida muito baixa para suportar essa meta e ficar fora da zona de crise. E o bem-estar, enfim, você tem sempre um pulo da perda de bem-estar quando você entra na zona de crise. A gente não trabalhou muito essa... Agora a gente fez uma econometria bem, não vai me levar a sério aí, Ricardo? Fecha os olhos aí, Ricardo. Aí você tem o inflation target, limit, spread of the treasure sobe, o inflation target sobe. Uma regressãozinha dessas que você faz, usualmente, mas que a gente faz só... Depois de apresentar um bonito modelo, que eu acredito que seja, a gente pode te dar o luxo e fazer um gráficozinho desse. Aqui é fiscal health component of index, filter has component of the... É a componente fiscal de um índice de com bens de países. E aqui, inflation target. Quando abaixa o fiscal health, você sobe a inflation target. Quer dizer, eu estou falando que empiricamente é compatível com essa teoria. Em outras palavras, não adianta você fingir que é Nova Zelândia, e, de repente, você tem que fazer a reforma da Previdência, etc., a opção de outras coisas. Aluísio, muito obrigado. O Ricardo pediu para eu comentar esse trabalho. Na verdade, o Aluísio já tinha me avisado que ia ser uma coleção, ele ia falar um pouco sobre essa coletânea de trabalhos, justamente porque achei muito interessante isso ter acontecido, porque ele deixou bem claro que a RBE é importante como veículo de divulgação de pesquisas que são complexas, mas que potencialmente interessam muito pouco fora do Brasil, mas são coisas que precisam ser faladas, está certo? E a gente precisa debater. Eu conheço bastante bem toda essa história, quer dizer, desde a primeira simulação que ele fez com o Tomás Brizola, quer dizer, o Tomás Brizola fez com ele, porque o Tomás era seu aluno, então, mas, enfim, o Tomás fez com você, o trabalho da Márcia, tanto a versão inicial quanto a versão de Currency Board, também extremamente interessante, já tinha acompanhado bastante. Agora, uma coisa interessante que a Luísa contou pouco, quer dizer, é que eu, em particular, e Armínio, tivemos muita curiosidade disso, e eu acho que uma história interessante de contar, em 1999, quando a gente faz o sistema de metas para a inflação, a primeira reunião, eu não sei se vocês sabem, mas a meta de inflação é definida, a meta para a inflação é definida no Conselho Monetário, ela não é definida pelo Banco Central, isso foi proposital, isso foi proposital, porque quem está no Banco Central, normalmente, é muito mais conservador do que a média da população, e não tem outra, isso reflete direto na elaboração da meta. Deixar a meta com o Congresso, como tem em alguns países do mundo, parecia um pouco complicado, então uma solução intermediária foi deixar no Conselho Monetário, que são dois votos, Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda, e Presidente do Banco Central. Já na primeira reunião, nós perdemos um voto, eu falei, bom, tem alguma coisa errada, exatamente pela razão que a Luísa tinha dito, nós estávamos fazendo a meta de inflação convergir muito rapidamente a zero, e ainda bem que perdemos esse voto, mas nos fez parar e pensar, peraí, qual deve ser a nossa meta de inflação de longo prazo? E já na época, eu e Armínio tínhamos um hábito, a Luísa era nosso consultor toda sexta-feira, ele sentava com a gente, ficava uma hora conversando sobre qualquer assunto, e nós perguntando qualquer assunto, às vezes ele trazia o assunto, às vezes nós, porque era uma pessoa, é importante ter sempre gente de fora criticando, porque senão você fica endógeno e acha que tudo é brilhante, um elogia o outro, então é bom você ter gente de fora, e a Luísa era um dos que fazia esse papel e foi muito útil. Uma das coisas que nós pedíamos para ele foi, olha, agora precisamos saber qual é o nível ótimo da meta. E a Luísa ficou com isso na cabeça, bom, passou-se um tempo, e aí ele veio para mim e disse, agora eu já sei o que é. Está bom, Luísa, então diga lá. E aí é uma coisa muito interessante e que esse artigo é uma segunda versão, quer dizer, a primeira versão é o artigo com o Tiago Berriel e o próprio Rafael, e o próprio Rafael, é uma primeira versão, quer dizer, no fundo é o seguinte, se você, se o Banco Central coloca uma meta de inflação muito ousada, digamos assim, audaciosa, muito baixa, mas cedo ou mais tarde, se você tiver um problema fiscal grave, pode ser que você não consiga cumprir e você vai descumprir a meta mais adiante. Então, talvez seja melhor deixar uma meta um pouco mais alta. Em particular, no Brasil, isso é de extrema importância. E é esse, eu não sei, vocês devem acompanhar, vocês que acompanham essa, quem acompanha a parte macroeconômica, vai ver que tem uma divisão muito grande de economistas que acham que temos que aproveitar esta oportunidade e botar a meta para a inflação em 3, que me arrepia totalmente. Ou então, vamos deixar a inflação em 2,90, vamos deixar e não vamos cortar mais o juro. Não. Se nós tivermos agora mais choque positivo, mais choque que está diminuindo a inflação, tem que cortar a inflação, tem que cortar o juro mais para a inflação subir mais rápido para a perda meta. Muito bem. Então, vocês vão ver que o Aloysio, o Renato, acho que o Porto Gonçalves, eu, várias pessoas que já pensaram nessa interação fiscal, e eu digo que realmente quem me fez ver essa interação fiscal pela primeira vez foi o Aloysio, são favoráveis a uma meta de inflação mais alta, uma meta para inflação mais alta do que em países comparáveis. isso quer dizer que a nossa meta para a inflação de 4,5% já estava ótima, não precisava anunciar que vai cair, não precisava diminuir a banda, para que diminuir a banda? Está aí, agora estão abaixo da banda, está certo? Não precisava, isso realmente não precisava ter feito, nós estamos agora numa situação estranha, o Banco Central no fundo, no fundo, está cortando a taxa de juros, porque está com a inflação abaixo do piso, e que não tem o menor sem nenhum, não consegue fazer subir essa expectativa de inflação, tem que subir um pouco, está certo? Então, por que o nosso país tem essa peculiaridade? É isso que é muito importante saber, porque nós estamos com um problema de dívida muito alta e a parte fiscal não se ajusta, porque para você fazer esse ajuste, esses ajustes grandes que foram feitos nos países europeus, você diz assim, pô, fizeram ajustes aí, tudo bem, a Grécia ainda não fez, mas tira a Grécia fora, Portugal fez, Irlanda fez, Espanha, Itália, eu nunca entendo muito bem se fez ou se não fez, eu tenho sempre dúvida, eu não entendo muito aquilo, aquilo é muito difícil de entender, mas certamente esses países fizeram, e Portugal, Alemanha, lá atrás, quando teve reunificação, teve que fazer logo depois uma política fiscal apertada, o que você faz é cortar salários funcionários públicos, ponto. em Portugal, o principal economista português que tomava conta de todas as bolsas, do sistema de bolsa, não sei o que, o Mário Páscoa, aqui com o autor, já visitou a gente, com o autor da gente aqui, o Mário Páscoa, de um mês para o outro, perdeu 25% do salário, 50% da bolsa, e reclama com o Papa, não aconteceu nada, todo mundo ficou irritado, ninguém gosta de perder salário, está certo? é óbvio, não é, você não quer que isso aconteça, mas na hora do ajuste, foi o que foi feito. Aqui no Brasil, nós temos incompressibilidade do salário nominal no artigo 5º da Constituição, e estabilidade do funcionalismo. Então acabou, como é que você faz o ajuste? Bom, claro, o melhor de tudo é, vamos fazer uma emenda constitucional para acabar com a estabilidade do funcionalismo, vamos fazer isso, vamos introduzir metas, vamos fazer metas, medir, como foi feito na Inglaterra agora, tudo isso é possível ser feito, mas são coisas de muito longo prazo. Isso é um horizonte o quê? É o horizonte, bom, eu acho até mais longo que o horizonte, acho eu, que da reforma da Previdência, está certo? O que você pode fazer na prática é, não contratar mais ninguém, congelar o salário, o funcionalismo, não precisa ter reajuste automático, mudar as regras que reajustam automaticamente tudo, e, agora, não adianta nada isso, se você não tiver um pouquinho de inflação para comer um pouco mais rápido, que intuitivamente é exatamente isso que está sendo modelado, você tem que ter um pouquinho mais de inflação que os outros países que não têm esse problema. E a média dos países que não têm esse problema, que são comparáveis com a gente, é 3, 3 e pouquinho, depende do ano que você vai fazer, vai por volta disso. Então, olha só, 3, 3 e pouquinho é bom? Se a gente tivesse a estrutura institucional daqueles países, não temos ainda. Então, o problema fiscal é fundamental, não adianta a gente dizer, olha, não existe, vou trabalhar como se o problema fiscal não existisse, e apenas olhar a parte monetária. Infelizmente, não dá. Essa é uma realidade que se impõe. Você pode ter um período aí, agora estamos num período de todos estão muito contentes com o que está acontecendo. Claro, estava numa situação muito ruim, melhorou um pouco, está certo? Mas é inevitável, o ajuste fiscal vai ter que vir no próximo governo. Então, esse paper eu acho muitíssimo bom. Eu gostaria que tivesse mais repercussão. Eu já conversei pessoalmente com várias pessoas no Banco Central e vários ex-colegas lá que foram diretores, não, temos que aproveitar, botar o Brasil direto, 3%, isso é um oportunismo, tem até nome para isso, nome formal para essas coisas. É inacreditável. Não tem nada uma coisa a ver com outra. Nós estamos num país que fiscalmente precisamos nos equilibrar. E só o tempo dadas as nossas regras permite esse equilíbrio. E quanto mais inflação, desde que não seja um número absurdo, que seja instável, que a economia fique complicada, 4,5% a gente ficou bastante tempo com 4,5%, não pareceu dar nenhum grande problema. Estamos, aliás, ainda esse ano com 4,5%. Acho que ano que vem que vai para 4,25%, depois para 4, né? Então, eu achei uma pena ter diminuído a meta e eu acho que esse artigo do Aloysio e, enfim, do Rafael e do Paulo, eu acho que deveria, assim, é muito interessante e deveria ser mais... Eu acho que a gente tem que divulgá-lo bastante. Aloysio, nesse aspecto, parabéns, achei espetacular. Você sabe que eu gosto muito desse artigo, você já sabia disso, porque a gente já conversou sobre isso várias vezes. Eu tenho uma observação a fazer técnica sobre o artigo que eu não sei a resposta. Eu suspeito a resposta, mas eu não sei a resposta. Eu acho que a classe de equilíbrio que vocês acharam não é única. Vocês acharam, óbvio que o equilíbrio não é único, não estou falando isso, mas estou dizendo a classe de equilíbrios não é única. Então, quando acontece isso, normalmente o ideal é caracterizar todo o espaço de equilíbrio e provavelmente este equilíbrio tem alguma característica muito saliente, além de ser recorrente. Está certo? E aí, ou ele tem eficiência de pareto entre os que são perfeitos em subjogos, enfim, entre todos que são perfeitos em subjogos, ele é o eficiente de pareto, qualquer coisa assim. É possível que tenha uma caracterização muito simples. e eu acho que hoje em dia isso é fundamental vocês terem essa caracterização para que tenha um impacto internacional acho que maior. Não estou dizendo independente disso, só de ter achado esta classe de equilíbrio já é espetacular, porque claramente é o que está acontecendo em nosso país. Então, essa é a minha única observação e, enfim, fiquei muito contente de ter lido o artigo. Em vez de responder, eu queria perguntar, pode ser? Pode? Deixa eu perguntar para o Sérgio. Você é suspeito em algum sentido por que na UNE você falou suspeito? Qual é a razão? É porque é infinito o jogo. Se fosse finito, longo, você podia ter alguma coisa que, dependendo de como você introduza um ou outro efeito, você podia ter, tinha que botar alguma incerteza, etc., você podia ter isso. São raríssimos jogos infinitos, tem um único equilíbrio, mesmo que você exija ser perfeito em subjogos. o único que eu conheço, o único, é o jogo da barganha de Rubinstein. É o único. Todos os outros têm um conjunto enorme. Todos, todos. nós estamos em uma situação muito parecida com a do Kiro, tem que ser paralelismo, ele não está falando em meta de inflação, então, minha suspeita é que, se nós não tivermos, não sei qual é a resposta, a gente não pensou, mas, então, vai ter lá esse problema também. É, não, mas deve ser isso. Você não acha que é? Eu acho que o mais importa aí na expectativa ser monótona ali na dívida, você não restringir a expectativa a poder ser qualquer, acho que é, do ponto de vista teórico, você deixar a expectativa formada de qualquer jeito, aí talvez você deve conseguir encontrar várias, mas uma imposição de expectativa monótona na dívida, acho que já resolveria esse problema, que é um excelente comentário, e a gente vai... O senhor Kiro tem alguma coisa? Porque tem uma situação análoga, você não acha que é isso mesmo? basicamente a mesma coisa. A mesma coisa. Obrigado. Isso aí é simple mecanismo design também, entendeu? O Aloysio fez, quando ele falou do... quando o Aloysio falou do Sargent Wallace, ele fez dois comentários de que eu discordo. O primeiro comentário que ele fez, foi que na década de 80, quando o Brasil fez aquele plano cruzado, depois aqueles outros planos, se nós soubéssemos o Sargent Wallace e tal, aí teria sido diferente. Eu discordo totalmente disso, Aloysio. Primeiro, que o Sargent Wallace já era ensinado na EPGE, então nós sabíamos sim, eu aprendi o Sargent Wallace na EPGE em 1986, quando o plano cruzado estava sendo lançado por uma outra escola lá, achando que esse negócio de lado fiscal não era importante. Então a gente ensinava isso. Agora, como nós estamos fazendo aqui uma homenagem à RBR, eu queria dizer o seguinte, duas décadas antes, os resultados do Sargent Wallace também já eram conhecidos nessa escola, embora não houvesse um modelo teórico correto. E foi por isso que no PAEG, o governo Castelo Branco começou em abril de 1964, e o combate à inflação só começou para valer aquele lado heterodoxo em meados de 1965. Durante um ano foi feita a chamada inflação corretiva. Quem se der ao trabalho de estudar, o Vilela sabe disso, vamos acabar estruturalmente com déficit público. Correção de tarifas defasadas, conjeção de câmbio defasado, uma série de coisas foram feitas para criar uma credibilidade fiscal e depois combateu a inflação que foi combatido rapidamente. mesmo. Então, embora a teoria lá em 1964 não tivesse tão sofisticadamente desenvolvido, a intuição já estava nos homens dessa casa que fizeram aquele que foi o primeiro plano de combate à inflação e de desenvolvimento bem sucedido. Só uma notinha sobre esse teu comentário. Renato, eu concordo com você, eu entrei nessas discussões aí de WhatsApp, eu encontrei, eu entrei uma discussão horrível porque alguém falou, ah, não era conhecido no Brasil. Peraí, aí dei exemplo de umas pessoas que conheciam, o Sargento Wallace. Aí o cara falou, não, na USP era ensinado, algumas pessoas reclamaram. Embora, eu acabei sendo perdedor, porque chegou um ponto que eu, não, 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 não era conhecido, dito por um cara muito importante. mas dentro de um respaldo enorme. Eu falei isso daí porque talvez dizia assim, não suficientemente difundido. Entendeu? Porque era, hoje em dia, praticamente todo mundo se bobear até em Campinas, alguma versão fraca você conhece, entendeu? Agora, mas naquela época era um grupo muito pequeno. Agora, quanto a sua observação que aqui nessa casa é a verdade, porque tinha um grupo de economistas conservadores que já sabiam aquela intuição e o Bulhões era uma deles, mas não era só nós aqui no Brasil, tinha um grupo que já pensava um pouco assim, você se expandia moedas de mar, você vai ter inflação, você até tem algumas teorias um pouco precárias, digamos assim, hoje em dia, mas o Sargento Wallace fez de uma forma mais rigorosa, mas já era agora, agora eu gostei muito dessa, porque eu tinha um grupo de pessoas, mas era minoria. e eu gostei muito que eu gostei muito que eu gostei muito Obrigada. 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 Obrigada.